Amores, eu estou numa loja maravilhosa, XJ Moda, e aqui é a Chape em Porto Brás, loja 127. Aqui vocês vão encontrar blusinhas, calça em alfaiataria, com os preços maravilhosos, vestidos, moda indiana, vocês vão encontrar aqui. Vocês que estão chegando agora no canal, já curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. Já mostrando o cartãozinho da loja, XJ Moda, tem WhatsApp, tem Instagram, mas vou deixar todas as informações aí abaixo do vídeo. Vestidos, moda indiana. A loja fica bem de esquina e é loja 127 do Shopping Porto Brás. Vamos virir porque eu estou ansiosa de mostrar tudo para vocês. Começando já mostrando para vocês, olha isso aqui gente, blusinhas em lurex que está show por apenas R$30. Aliás, precinho bacana, olha, em lurex com brilho, olha só essa daqui que está show. Temos vários modelinhos lindos também, olha, modelinhos em linha, tricô, vários modelinhos lindos, regata, mais cavadinha. Olha essa aqui gente, que show, está linda. Também com manguinha, vários modelinhos lindos com precinho bacana de R$40. Peças incríveis demais aí para vocês lojistas, vocês que revendem. Essa loja fica no Shopping Porto Brás e é sucesso de vendas porque trabalha aí com peças de qualidade e também preços excelentes aí para vocês que revendem. Aqui em cima, olha, temos mais modelinhos de blusinhas, olha, mais modelinhos aqui de R$45. R$45 e é modal, tá meninas? Peças aí em modal de R$45 com manguinha. Olha essa laranja como está linda, gente, bem trabalhadinha por R$45. Aqui vamos ter uma variedade bem bacana também de blusas. Aqui, olha, nós vamos ter peças a partir de R$40. R$40, é isso mesmo, trabalhadinha, estilo batinha, vários modelinhos lindos a partir de R$40. Aqui nessa lateral também, olha, mais modelinhos lindos aí para vocês a partir de R$40 os modelinhos lindos. Vou pegar aqui os modelinhos só para vocês verem que são peças bacanas aí demais para vocês aí lojistas, vocês que revendem. Olha essa aqui, gente, de R$40 a R$45 os modelinhos, mas são lindas, olha só, gente, que peça sofisticada. Todo esse detalhe aqui, né, de trançadinho, o acabamento perfeito aí da peça, olha que linda. A partir de R$40, R$45 aí os modelinhos. Eu vou pegar mais opções de modelos aqui, olha só para vocês verem. Como eu adoro verde, eu já estou direto aqui no verde, hein, gente? Olha que lindinha essa com manguinha, manguinha tem detalhe de renda gripe, aqui também, olha, tá linda, linda. E o preço tá bacana, gente, porque são peças aí sofisticadas, peças de qualidade aí para vocês, olha. Temos várias cores desse modelinho aqui, olha essa laranja, vou pegar aqui só para vocês verem também. Que linda, olha só, detalhe aqui na manguinha, tá show o acabamento aqui, olha. Aqui também no barrado aqui, e aquele cropped compridinho que cobre o cos da calça, modelinho aí em seda com renda gripe, que tá show. Vamos ver mais opções de cores, olha, verde, água, gente, eu vou pegar essa daqui só para vocês verem as cores, que estão lindas demais. Olha, amarelinha, gente, eu já peguei aqui só para vocês verem, as cores estão lindas, né? A partir de 40, 45 reais, vai depender do modelinho, tá show demais. Tecido em seda, bem acabadinha, olha, para vocês que revendem uma moda boutique, uma moda sofisticada, tá show as peças, peças de qualidade mesmo. E olha, mais opções de modelos, olha, essa amarelinha aqui tá show, toda em renda gripe, botãozinhos encapados, encapado, tem detalhe aqui de elástico aqui, olha, na cintura, estilo camisa com essa manguinha aqui, show. Olha essa daqui, gente, maravilhosa essa roxinha, tá linda, linda, uma golinha de camisa, tá show, né? Vamos ter várias cores e com esse precinho maravilhoso, também trabalhamos com os tamanhos P, M e G. Então, não fique de fora, garanta suas peças, porque esse preço tá muito bacana aí para vocês aí que revendem. Temos mais opções de modelos, olha essa azulzinha aqui, que eu vou pegar aqui para vocês verem também, olha que maravilhosa, gente. Linda, linda. Então, são vários modelinhos lindos para vocês com esse precinho maravilhoso, mas não para não. Temos vestidos, temos calça em alfaiataria que está show demais e eu vou mostrar tudo para vocês. Calças pantas, gente, olha, vocês vão cair o queixo quando eu falar o precinho dessas calças aqui para vocês. Então, não fique de fora, já garanta as suas peças. Olha a calça pantas aqui, está show, com bolsinho, tecido duna, com a qualidade maravilhosa. Olha essa pink aqui que está linda, gente, olha. Bolsinho aqui, olha, M e G por apenas R$35,00. É de cair o queixo, né, olha. Não fique de fora, tamanhos M e G e com esse precinho de R$35,00, vamos ter cores aí para você. Mas não para não, olha só essa daqui que está show, bem larguinha, também com bolso, faca. Tem essa costura aqui, olha, na frente que está show, botão encapado com passante, elástico atrás, está show. Tamanhos P, M e G, vamos ter seis cores nessa daqui, com o precinho aí de R$55,00, está linda demais, olha. Linda, linda, e é tecido duna, tecido de qualidade aí para vocês, ó. Bem encorpado, tecido duna, está maravilhosa as peças. E temos tamanhos, então corra. Gente, panta em alfaiataria aí para vocês com um preço maravilhoso, olha que linda. Eu já estou encantada aqui com as peças, com bolso, faca, botãozinho encapado, está maravilhosa essa panta, linda, linda. E a qualidade, gente, olha, aqui está divina. E olha as cores, temos várias cores aí para vocês, tamanhos P, M, G, essa verde bandeira está show, hein. Olha só, com o botão, botãozinho encapado, bolso, faca, ela tem elástico atrás, está divina por apenas R$65,00. Essas calças pantalona alfaiataria, amores, é correr para cá. Mas se você não puder vir, a loja faz envio por discussões aqui na região do Brás, faz correios, também faz transportadora. Empolgadíssima, eu estou mais modelos de calça em alfaiataria com esse preço maravilhoso de R$65,00. Olha essa cor aqui, gente, que está linda, um tom de goiaba, né, um coral, está lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui, gente, a roxa, que está maravilhosa e é tecido de qualidade aí para vocês. Calça pantalona com essa qualidade que eu estou vendo aqui. Quando eu reforço na qualidade, gente, pode confiar porque realmente são peças de excelente qualidade. Vocês que não podem vir até a loja, podem fazer seus pedidos via WhatsApp, que a loja manda catálogo para vocês, né. E ela faz envio, acima de 10 peças, faz envio para todo o Brasil. Está maravilhosa, com o bolso, acompanha o cintinho, linda, linda. Olha só o modelo atrás, está show, né, por apenas R$65,00. Vocês vão arrasar nas vendas, hein. Mais opções de modelos aí, que eu já estou encantada. Precinha, amores, de R$60,00 esses modelinhos aqui, é isso mesmo. Olha só, a cintura que tem essa pinça aqui, está show, com zíper. E tem esse detalhe de bolsinho, várias cores lindas aí para vocês. Vamos ter os tamanhos PMG, com um precinho aí de R$60,00 para vocês. E vamos ter várias cores. E aquele shortinho em alfaiataria, que não pode faltar aí. Olha só que lindo, gente, lindo, lindo. Ele tem essa pinça aqui, olha, para fazer a modelagem na cintura. Tem o detalhe, olha, de bolsinho. Olha só o modelinho dele atrás. Lindo, lindo. E são peças em alfaiataria, que não pode faltar aí na sua loja. Olha esse verde bandeira que está show. Lindo demais, gente. Vocês não têm noção da qualidade das peças, hein. São peças de excelente qualidade, com acabamento perfeito. Precinho aí de R$50,00. Mais os shortinhos, vamos ter os tamanhos PMG e cores. E olha só as opções de modelos e também de cores. Olha que bacana esse, gente. Esse aqui também tem pinça, tem zíper. Olha, o modelinho dele aqui atrás. E o tecido é maravilhoso, tá? Tecido em alfaiataria, o acabamento perfeito das peças. E olha as cores. P, M e G. Esse aqui tem bolso. Esse aqui já é um outro modelinho com bolso. Por apenas R$50,00. Tamanhos MG e GG. Vai ter uns modelinhos que vai ter PMG. E outros modelos MG e GG, hein. Com esse precinho aí de R$50,00. Mais modelinhos aqui pra vocês, que eu já peguei. Olha que maravilhoso, gente. Esse daqui, olha. Tem um detalhe aqui de passante com botão. Bolso, faca, tecido em alfaiataria. Gente, peças em alfaiataria com esse valor. Vocês vão cair o queixo quando vocês fizerem o pedido e ver a qualidade das peças. Tá lindo, lindo. Olha esse daqui, gente. Short saia, tá? Precinho aí de R$50,00. Tamanhos PMG. E olha só o modelinho dele aqui atrás, ó. Modelinho com zíper. Short saia em alfaiataria com esse precinho bacana aí. Especial demais pra vocês aí, lojistas. Vocês que revendem. Dá pra revender com a margem legal. E olha mais modelinho. Já peguei um short saia só pra vocês verem. Tá show. Olha o acabamento, gente. Maravilhoso o acabamento aqui da peça. Lindo, lindo. Olha com esse biquinho. Short saia aí pra vocês. Olha esse outro modelo aqui. O laranja aqui está show. Com a qualidade aí perfeita. Olha só. O tecido bem encorpado. Apenas R$45,00. Esses tamanhos PMG. O short saia, hein. Vocês vão arrasar nas vendas. E já aproveitando pra mostrar esse casaquinho maravilhoso que estou usando aqui da XJ Moda. Olha só que maravilhoso, gente. Casaquinho em suede. Tá fofo, né? E aí? Lindo, lindo. Vamos ter cores, tamanhos PMG. Aproveitando também pra mostrar mais opções de modelos aqui pra vocês do shortinho. Tá show demais. Olha que bacana, gente. Acompanha o cintinho. Tá show. O acabamento perfeito das peças com bolsinho. Olha a outra cor que tá show. Precinho aí de R$50,00. E vamos ter tamanhos aí pra vocês. E aquele vestido indiano que você está esperando aí. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. De alcinha. Lindo, lindo. Olha o saião com esse detalhe aqui embaixo. Olha esse babado que está show. Maravilhoso. Vamos ter mais de 30 cores. É isso mesmo. Mais de 30 opções de cores. Tem lasteque aqui atrás. E é indiano, né? Indiano que é sucesso. R$95,00 atacado aqui na loja. A partir de 6 peças variadas. Você já leva no valor de atacado. Pra enviar por correio. Dá pra enviar 6 peças aí pra vocês. E transportadora 10 peças. E onde de excursões também. Olha esse aqui. Que maravilhoso. Detalhe da saia, gente. Saia 3 Maria. Lindo, lindo. Aquele soltinho bem espojado. Vou virar aqui só pra vocês verem. Tá show. Tá lindo, lindo, gente. Lindo, lindo mesmo. Essa estampa está divina. Vamos ter muitas opções de estampa. Precinho aí de R$95,00 também. Vamos ter também os tamanhos. Tamanhos MG e GG. E olha, show demais. Eu já estou encantada com esse modelo aqui, gente. Tá show, hein? Tá show. Lindo, lindo. Olha só o detalhe da manga. Tem lasteque aqui. Olha, lindo, lindo. Esse indiano está maravilhoso. Ele tem lasteque aqui na cintura. Olha aqui no busto. Detalhe com elástico. E o saião que está show. O seda indiano aí pra vocês, gente. O detalhe aqui na saia. Tá show. Apenas R$100,00 esse vestido. Os tamanhos vai do M ao GG. Tamanho único. Mas é um tamanho único aí que vai vestir um 44, um 46. Lindos modelos, tá, amores? Lindos, lindos. Tecido em seda. Modelos indiano. Tá lindo. Lembrando que vamos ter muitas opções de estampas. Amores, pra comprar aqui na loja, a partir de 6 peças, vocês já levam no valor de atacado. E pra enviar acima de 10 peças. Vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo pra vocês entrarem direto e já falarem com a loja. Eles estão com muitas novidades aqui na loja. Instagram novo. Então já comece a ir à loja no Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer todas as peças. Gente, eu estou encantada demais com os vestidos indianos aqui, hein? Olha esse modelo aqui que tá show. Detalhe aqui, olha, na frente. Todo cheio de babadinho aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor pra vocês, ó. Olha só o saião que maravilhoso, gente. Sem contar na estampa que está maravilhosa também. Aqui atrás ele tem lastec de alcinha regulável. E olha as opções de cores que estão lindas demais. Olha aqui atrás. Lindo, lindo. Tamanhos vai do M ao GG e o precinho de R$95,00. Vestidos indiano, seda indiana aí pra vocês. Eu já estou encantada com tantas novidades lindas aqui da loja. Olha que maravilhoso, gente. Esse daqui. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, olha. Com esse decote. Tem o detalhe aqui, olha. Pra você ajustar o vestido. Aqui atrás ele tem o modelinho aqui atrás, olha. Com o babadinho aqui, que está show. Lindo demais. MG e GG, R$95,00. Ele ajusta na cintura, hein, amores? Ó, tem o detalhe aqui, ó. Pra ajustar na cintura. E esse outro modelo aqui tá show também. Também ajusta na cintura. E olha só o modelo dele atrás, que tá show, né? Deixa eu só mostrar melhor aqui pra vocês, ó. Olha o saião, que tá show. Lindo, lindo. Maravilhoso. Olha, o saião desse, gente. Vamos ter os tamanhos MG e GG. E o precinho bacana demais. De R$95,00. Vamos ter várias estampas lindas aí pra vocês. Modelinhos também de cardigan. Por apenas R$45,00. Olha que bacana, gente. Bem compridinho. Vamos ter cores. Por apenas R$45,00. Vamos ter tamanhos. Cropped em lãzinha. Tricor, que tá fofo. Olha só o branquinho, gente. Vamos ter várias opções de cores aí pra vocês. Precinho aí de R$40,00. Vamos ter tamanhos. Macaquinho quer sucesso de vendas agora. Eu tenho certeza que suas clientes vão pedir bastante. Macaquinho. Esse aqui tá show. Eu já peguei o modelinho só pra vocês verem. Olha, com bolso. Lindo, lindo. Aquela seda pipoca, forrada, com detalhe em gripe, com bojinho. Tá lindo. Vamos ter cores. E vamos ter tamanhos. Precinho aí de R$75,00. E aquela calça que já chegou com tudo. Que é sucesso. Preço maravilhoso aí pra vocês. Olha só. Com brilho aqui na lateral. Vou só mostrar aqui pra vocês melhor. Olha. Tem bolso. Com esse destaque aqui de brilho. Que brilho. Brilho já é sucesso agora. Olha. Várias cores. Um tamanho único. Mas que vai vestir até R$1,44. Por apenas R$40,00, gente. Vocês puderam acompanhar a variedade que temos aqui na XJ Modas. Blusinhas, calças, vestidos. Uma grande variedade. Mas não para não, olha. Temos mais opções de modelos aqui. Calças em alfaiataria. Vestidos indianos. Lindos, lindos. Cada um mais indio do que o outro. Temos aqui até ali. Essa loja é cheia de modelos. Bacana aí pra vocês. Gente, as opções aqui, olha. Temos várias opções aqui nessa arara. Casaquinhos, vestidos, calças, blusinhas. Nós temos aqui uma variedade bem bacana. Essa loja é sucesso de vendas. Trabalha com a tacadinha mínima aí de 6 peças aqui na loja. Olha o branco aqui que está show demais. Maravilhoso. Ela envia pra todo o Brasil acima de 10 peças. Ela faz correios onde discussões transportadoras já envia pra todo o Brasil. Eu vou deixar o WhatsApp da loja aí, abaixo da descrição do vídeo, pra vocês entrarem direto e já falar com a loja. Já começa a seguir o Instagram da loja, tá, amores? Vocês vão adorar conhecer essa loja. Também um ótimo atendimento. Corra pra cá. É isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi mostrado aqui na loja XJ Moda. Se inscrevendo aí no canal, deixando uma curtida. Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.